E no vídeo de hoje vamos falar aqui de 4 modelos de Red Set Gamer. São modelos aí mirando o custo-benefício, tá? Então, bora pro vídeo! Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos aqui para o mega comparativo de 4 modelos de Red Set Gamer, como eu falei no início, né? E sem muita enrolação, pessoal, já vamos começar aqui pelo Blitzwolf GH2, que ele veio nessa caixa aqui, que amassou toda. E não é só comigo, não. Eu vi vários comentários, vários reviews e todo mundo fala que a caixa chegou bem amassada porque ela é uma caixa muito mole, né? Tem que ser uma caixa mais rígida igual a dos outros. A dos outros, as caixas chegaram inteiras porque são caixas mais rígidas, mas não só o meu, mas de todo mundo que eu vi, ninguém teve aí nenhum tipo de avaria no Red Set, tá? Então tá aqui o BWGH2. Olha só o modelão dele. Ele é bem grande, né? Todo de plástico. Aqui na parte de cima tem essa parte almofadada. Ele é confortável aqui também. Ele vira dessa forma aqui, ó. É legal até pra você, sei lá, deixar em cima da mesa, né? Bacana, interessante. Claro que ele tem um ajuste aí bem bacana aí pra cabecinha e cabeção. E ele tem um detalhe interessante que só ele tem que o microfone dele, pessoal, é removível. Olha aqui, ó. Então ele é bem ajustável, né? E removível. Você encaixa aqui, ó, enfia até o final e pronto. Tá aqui seu Red Set. Ele tem um comando aqui também, tá? No cabo, que o comando, ele é o volume, né? Ele também liga ou desliga aqui o RGB. Ele dá multi no microfone e ele também dá multi aí no áudio que você tá ouvindo. É legal, é bom quando tem esses comandos no cabo que fica bem prático, né? E aí nele mesmo não tem nenhum comando, né? Porque todos os comandos estão aqui. O fio é grande, tem 2.2 metros e ele é USB, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Então ele é só pra computador mesmo. Ele não serve pra outros dispositivos que tenham P2, né? Só pra computador. Ou, claro, né? PlayStation e Xbox também. Com o RGB ligado, olha como é que ele fica. Eu acho que ficou muito bonito, viu? De todos aqui, é um dos mais bonitos, tá? Vocês vão ver os outros também, porque esse aqui ele é bem fininho, né? O RGB ele é bem discreto e ele é muito bonito que as cores ficam passeando, né? Então eu achei o detalhe do RGB aqui do modelo GH2 da Blitzwolf muito bonito. Agora confere aí o teste de microfone. Esse daqui é o teste de microfone do Red Set da Blitzwolf BW-GH2. E aí, gostaram da qualidade do microfone desse Red Set? Ele tem 53 milímetros aí de driver, né? O alto-falante dele é o maior de todos aqui. E ele tem um som muito bom, tá? Bons graves, a voz muito boa, bons agudos. É um som aí bem equilibrado que vai agradar a maioria de vocês. E ele tem aquela simulação de 7.1 Surrounder, né? Todos eles têm, só que na verdade eu não vi muita diferença de um Red Set normal que não tem aí desses aqui que tem essa simulação. Então, realmente, eles dizem que tem essa simulação 7.1, mas eu não vi diferença nenhuma. Eu achei ele confortável e ele isola bem os barulhos estéreos. Todos eu achei essa questão de isolamento bem parecida, tá? Isola bastante aí o barulho de fora. Vamos para o próximo aqui. É o Lenovo H401. O Red Set Gamer da Lenovo. Veio nessa caixinha aqui, ó. Ah, pessoal, antes de mais nada, só lembrando vocês que agora o YouTube, ele valoriza muito a quantidade de likes que o vídeo tem. Se você puder deixar o like agora, já me ajuda demais, pessoal. Incentiva a fazer aí novos vídeos de envio pra vocês, tá? E observe se você é inscrito no canal, se não for inscrito. Bom, o Red Set aqui da Lenovo, ele tem essa parte aqui de cima que já é diferente, né? Esse arco aqui de metal com essa parte aqui que é bem macia. E ele estica, né? Essa parte aqui, ó. Ajustando bem, ele fica bem encaixado. Aqui nas laterais temos aqui o nome Lenovo. Ele já tem aqui o controle de volume, tá? Aqui no lado esquerdo. O microfone também ajustável, que ele não sai, né? Como eu falei, o único que sai é aquele da Blitzwolf. A corda dele já tem esse material aqui, que é tipo de corda mesmo, né? De tecido, também tem 2.2 metros. E ele já tem um diferencial aqui, além de USB, né? Pra você ligar o seu computador ou o console, ele também tem aqui o cabinho pra você ligar no seu celular. Então, com esse cabo aqui, você escuta o som, né? Do seu celular e também funciona o microfone, certo? Ele também vem aqui, ó. Esse adaptador, que quando você quiser usar no computador, você vai ter que colocar aqui e ligar lá no seu computador aqui o cabinho de fone de ouvido e o cabinho de microfone. Tem que ligar os dois lá pra poder funcionar direitinho, tá? Ele não vai funcionar pelo USB, pelo menos comigo foi assim, certo? Ah, questão de valores. O anterior, o da Blitzwolf, ele tá variando aí na faixa de 200 reais. Esse daqui da Lenovo também, mas você acha aí promoções geralmente abaixo disso, tá? Então, você pode achar aí de 180, 170, depende da data que você está vendo esse vídeo. Então, corre pro link na descrição, que lá eu vou colocar o valor aí mais atual, claro, né? Com a loja que tiver o menor preço e com cupom de desconto, caso eu ache algum. Esse aqui já tem 50 milímetros de alto-falante e a qualidade dele eu achei que poderia ter um pouco mais aí de graves, né? O som tem hora que fica um pouquinho abafado, sei lá, daria uma nota 7 pra ele. De 0 a 10, daria uma nota 7. A maioria das pessoas vai achar bom a qualidade de áudio dele, mas como eu comparei com os outros aqui, o da Lenovo especialmente ficou um pouquinho abaixo em qualidade de som, tá? Poderia ter um pouco mais de grave e um pouco mais de clareza aí no áudio. Agora, confere os testes dele de microfone. Esse daqui é o teste do microfone do Red Set Lenovo H401. Observe aí, analisem, vejam se vocês gostam da qualidade desse microfone. E o RGB deles ficam dessa forma, eles ficam trocando de cor, olha aí. Azul, verde, é discreto, tá? Bonitinho. E fica trocando aí devagar as cores do RGB. E já vá deixando seu comentário aí, pessoal, o que você está achando aí desses headsets? Você estava procurando um headset gamer? Comenta aí. Próximo modelo aqui é a Aux GB1. A Aux é uma marca da Blitzwolf, né? Que vocês já conhecem, porque eu trouxe vários modelos aqui. E geralmente são modelos de boa qualidade, tá? Olha só. Ela segue o mesmo desenho, assim, próximo, né? Parecido com o da Lenovo. São os arcos aqui em cima, né? Mas aqui está mais separado, né? São mais abertos. E aqui também essa alça, super confortável, né? Que se ajusta aí, a cabecinha em cabeção. Aqui nas laterais tem o nome Air Aux. O volume também fica aqui no da esquerda, né? E aqui o microfone ajustável. O microfone tem uns detalhes, assim, mais bacaninhas, né? O cabo também tem 2.2 metros, bem grande. E aqui o USB. Então, esse modelo da Air Aux, ele é apenas para computador e consoles, certo? Ele também tem um driver de 50 milímetros. Também está girando nessa faixa de 200 e pouco, né? Você pode achar em promoções menos do que isso. E ele tem uma qualidade de som boa, tá? Então tem bons graves, bons médios, bons agudos. É um som equilibrado que vai agradar a maioria das pessoas, com certeza. Confere os testes aí de microfone. Esse daqui é o teste de microfone do Red Set Air Aux GB1. Analise aí e veja se vocês gostaram da qualidade do fone desse Red Set. E quando ele está ligado aqui no computador, né? Ele fica com esses LEDs aqui. Fica trocando aí de cor, né? Não tem nada demais, nada que me chame muita atenção aqui nos RGBs do Air Aux, tá? Achei ok, nada demais. Agora vamos para o último Red Set Gamer, que é o Tronsmart. Esse aqui já é diferentão, né? Vocês já conseguem ver aí que o nome dele tem um nome estranho também, né? Esse Glary Alpha. A caixa é bem bonita. A Tronsmart, ela capricha muito, né? Ela é uma marca muito caprichosa, que geralmente os produtos dela são muito bons. Antes de mais nada, pessoal, só lembrando vocês dos meus grupos de promoções, tá? Telegram e WhatsApp, eu já postei todos esses Red Set lá com promoções e cupons. E lá eu posto as melhores ofertas da China e do Brasil, tá? AliExpress, Banggood, Americanas, Amazon, Magazine Luiza. Todas as ofertas que eu acho ali diariamente, eu posto lá para vocês. E como já falei em outros vídeos, em breve vou ter uma pessoa aí só para procurar oferta para vocês, exclusivo. Então vai ser muito bom. Lá vai estar só o filé, tá? Então entra no Telegram e no WhatsApp, link na descrição, ainda tem vagas e vai ter um sorteio agora em dezembro lá para os participantes dos grupos, tá? Bom, então olhando aqui o Red Set da Tronsmart, a gente já vê que tem uma parada muito diferente, que é esse aqui, ó. E eu particularmente achei o melhor de encaixe, certo? Que ficou ali mais bacana, mais firme. Porque ele tem essas alças aqui, ó. Olha só, ela tem esses ajustes, né? E também ela ajusta assim, ó. Bem almofadada, né? Claro. Então ela fica super firme. E na parte de cima tem as alças aqui, que são aqui... Elas são de metal, mas tem uma cobertura de plástico. Acho que ficou muito bonito também. E na lateral aqui, ó. A gente já pode ver também que tem um ar assim mais premium, né? É esse Red Set aqui da Tronsmart, ó. Até o tipo da costura, o tipo de tecido. Ele aparenta ser aí um fone até mais caro do que ele realmente é. E aqui o microfone, claro, né? Ajustável. O cabo também 2.2 metros. E aqui, ó. A gente consegue ver que tem na porta o USB para computador. E o mesmo esquema aqui, ó. Do P2 para celular. Então você pode usar ele também no seu celular, no seu tablet, né? E ele vem também aqui o adaptador igual aquele outro, né? Se você for usar o computador, você vai colocar esse adaptador aqui, ó. E vai conectar lá microfone e fone, né? Para poder funcionar aí completamente. E você ainda vai colocar o USB, né? No caso do computador, para poder ligar o RGB. Certo? Então, muito bacana, muito completo. Também segue a mesma faixa de preço aí, na faixa dos 200 reais. Confere o teste de microfone. Esse aqui, então, é o teste de som do microfone do Red Set Tronsmart Glary Alpha. Gostaram da qualidade desse microfone? E questão de áudio, eu achei esse daqui o melhor, tá? Ele tem uma qualidade de áudio muito boa, principalmente no grave. O grave dele é mais bonito, né? É um grave mais definido. E a voz também é muito bacana, o agudo muito bom, mas o grave é um grave mais gostoso de ouvir. Então, o áudio do Tronsmart Alpha me surpreendeu muito bom. E ele ligado fica assim, ó. Ele não fica trocando a cor, tá vendo? Fica com essas cores aí fixas. E ele tem aqui a ponta do microfone com essa iluminação vermelha também. Vocês gostam dessas luzes RGB nos headsets? Comenta aí. Então, vou fazer um resumão final aqui, pessoal. Primeiro que eu mostrei, Blitzwolf GH2. Ele tem o diferencial aqui do microfone, você pode tirar ou pode colocar de volta, né? E ele é só para computador, né? E ele dá uma qualidade de som muito boa. Eu vou dar aí para ele uma nota 8. Aqui o segundo que eu mostrei foi o Lenovo. E ele já pode ser usado, além do computador, no smartphone, né? Ou tablet. E ele ficou um pouco abaixo aí na questão de qualidade de áudio, tá? Eu dou uma nota 7 para ele. O terceiro que eu mostrei foi aqui o AirAux GPU. Que ele já tem uma qualidade de som também muito boa. E ele também é para computador apenas, né? Ou console, né? Quando tem USB. Então, para ele eu dou uma nota 8 também, que a qualidade dele é muito boa. E por último que eu acabei de mostrar, Transmati Glary Alpha. Esse daqui realmente me surpreendeu, principalmente no quesito qualidade de áudio, tá? Ele é muito bom. E lembrando... Ah, nem a gente ia falar aqui que ele tem o controle também, né, pessoal? É aqui, ó. Você pode desligar e ligar o LED. O controle que ele vem no cabo. Você pode aqui desligar e ligar o microfone também. E ele tem o volume, tá? Então, mais um ponto aqui para o Tronsmart. E ele também tem aqui o cabo para colocar no smartphone, né? Então, dá para você usar aí de várias formas. Então, para o Tronsmart eu dou aí uma nota 10, tá? Gostei muito desse headset. Eu achei ele bem completo. Com uma ótima qualidade de som. Visual, encaixe. Muito bom. Gostei. Agora, comenta aí, pessoal. Qual que vocês gostaram mais? De visual? De qualidade de microfone? Fala aí nos comentários que a gente vai conversando aí, né? Quem sabe vocês falam também em outros modos que eu posso trazer para fazer review aqui para vocês, certo? Lembrando de todos os meus produtos que eu faço review, fica uma recomendada no meu Instagram, arroba InnovaLeo. Então, me segue lá, tá? E deixa o like se você não deixou. Se inscreve no canal. Gente, valeu, obrigado e tchau! Tchau!